E aí galera, mais um dia, nasce lá fora, eu comecei o vídeo mostrando isso aqui porque eu vou pegar essas cadeiras aqui, vou colocar ali pra fora né, tá aí o Davi sentado no sofá e o Daniel assistindo televisão, ele com a bola murcha aí Bom, agora vou colocar aqui fora, essas cadeiras, porque eu preciso pegar aquela madeira ali, partir ela no meio e parafusar ela aqui na parede, né, pra qual motivo? Eu uso esses banquinhos pra colocar a madeira em cima, pra fazer tipo uma bancada, né, uma bancada pra quê, né, pra que será essa bancada aí, Daniel? Aí, eu acho que é pra fazer umas coisas ali, fazer compras, um negocinho de cortar cabelo Ah, é pra cortar cabelo, aí ó, tá vendo? Aí eu coloco ela aqui, né, coloco ela aqui pra poder colocar as coisas aqui em cima E coloco o espelho na parede pra poder cortar o cabelo desses meninos, aí ó, como que tá o cabelo Já tá grande Já tá grande Já tá grande também Então, o quê? Ele quer falar aí, fica aí, aí ninguém entende nada o que você falou aí Pronto, já montamos as coisas aqui, já coloquei as coisas aqui em cima Olha o espelho O espelho que eu ganhei, tá aí Minha esposa já fez uma proeza aqui, ó Quebrou a ponta do espelho Eu vou ter que cortar essa parte aqui, ó Tem um irmão que tem um negócio que corta Vou tirar esse pedaço aí que ficou quebrado, né, fazer o quê? E agora vamos começar aí a peleja pra cortar os nossos cabelos Alguns dos cabelos dos meninos, né E olha como é que tá o céu aqui em Terraboa, Paraná E vocês já escutaram aí no fundo alguém já torcendo, né Hoje em dia tá duas pessoas torcendo Olha aí, ó O Davi Tá torcendo, filho? E o Daniel também Os dois torcendo Eu acho que foi quando meu pai tava cortando o cabelo E o pai também não tá muito legal hoje É dor no corpo em todo lugar Nas juntas das mãos, na junta do cotovelo, do ombro Do joelho, do tornozelo, da cintura Tontura Foi medir a pressão, a pressão tava alta A cabeça explodindo E a gente tá indo de caminho ao médico agora Posto de saúde Pra ver se a gente consegue ser atendido, né Porque o posto que a gente vai Não tinha mais vaga Aí a gente vai tentar ir em outro, né Porque os médicos de posto atendem melhor Do que o hospital público E o hospital público os médicos falam que é só pra emergência, né E pra eles a pessoa tem que tá morrendo Pra eles poderem atender Mas vamos lá No posto Ver se a gente consegue Consultar Nós três E a mãe deles também Tá com a garganta inflamada também Ixi Não sei que condição não Eu tenho É, a sua mãe também Acho que a gente pegou alguma virose, sei lá Eu tenho Você também, né É, isso aí, Davi Eu tenho Também o quê? Mas é isso Então a gente vai lá no médico Vamos ver o que o médico vai dizer a respeito da gente Ver se a gente melhora, né Aqui, ó Comecei a cortar o cabelo dele Tava ventando Como você sabe É Como você sabe, lá é tudo aberto Aí o vento bate E eu acho que foi por causa do vento, né E também os pedreiros mexeram lá em casa Ficou uma poeira na casa Aí a mulher lavou, mas Ainda fica vestido de poeira E o Davi já é alérgico Mas só que eu fiquei tossindo E ele ficou tossindo A mulher ficou tossindo Então vamos lá consultar E pra aproveitar também A gente já passou aqui No lugar onde faz RG Por quê? Porque a mulher E esse garoto aqui Perderam os RG deles Quando você estava indo pra São Paulo É, quando você estava voltando, né De São Paulo Não é quando você estava indo Aí que ela teve que ir pra São Paulo Que aconteceu uma Uma coisa aí Na família dela Não foi muito boa, mas Já passou alguns dias Já disso aí Já faz um tempinho já Na verdade um mês já Mas ainda volta Eles perderam, né Perderam o RG E Dos dois Só ficou a certidão de nascimento dele Mas mesmo assim Já aproveitamos pra fazer O RG dos três E agora a mulher está lá Foi lá É, foi ali Foi eu e ela Você e o Yel E a mãe, né Né Você não Eu não Estava trabalhando Então é isso Que a gente vai fazer agora É só esperar ela sair dali Pra gente poder ir no médico Porque eu não estou aguentando Minha cabeça está explodindo É Hoje eu estou fraco Fraco E a mulher já está saindo ali Olha lá Será que ela resolveu alguma coisa? Não sei Pela cara dela não dá pra saber Vamos ver O que que ela vai dizer A respeito Disso Olha lá RG Já está me olhando E aí Põe RG Eu estou vendo ali Ah, deu certo Está na mão dela ali Deixa eu ver Como é que é Só que eu não vou mostrar Ah, parece uma habilitação Da hora Saiu dos três Top Eu preciso renovar a minha também Mas não agora Mas está aí Parece habilitação Da hora Você vai renovar agora Todo mundo tem que renovar Ah, é? Todo mundo? Então bora lá pro México Com RG novo Top É galera Anoiteceu Muita coisa aconteceu Desde a última vez Que eu gravei Para vocês E esse daqui é o resultado Tive que fazer exame de sangue Tomei suro na veia Por que Dengue Isso mesmo Estou com dengue O resto do pessoal daqui de casa não Estão tomando remédio Já estão melhorando Mas eu ainda estou meio Com o corpo dolorido Mas me recuperando E é isso aí Agora estou aqui numa luta Aqui em casa Que parou o tanquinho aqui E eu estou tentando ser o técnico Tentando consertar o tanquinho aqui Na lavanderia Mas está difícil Eu estou quase abandonando E chamando Quem sabe mexer Para fazer esse serviço aí Olha gente O que você quer fazer Olha Olá 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 né Olá Olha o que você quer fazer Gente Olha Você espera Só com a mão É isso aí Está frio né Está frio hoje É Os meninos brincando Aqui na sala O outro pega Coberta Para se enrolar Aqui Milagre Que eles não estão assistindo televisão Mas os dois estão brincando Estão se divertindo aí Graças a Deus Os dois Estão super Melhores A minha esposa também ali Melhorou Está bem melhor Graças a Deus Ela está aqui vendo A live de uma conhecida nossa Olha lá Ela está ali A Maria Ellen Maria Ellen Parece que está escutando É mesmo Ela riu Ela riu na hora que a gente falou Será que ela está escutando nós Cadê vocês ontem Ah não Olha lá Mas é isso aí Pois é galera Agora Já passou Alguns outros dias Fiquei uma semana em casa De molho Pensando na sensação horrível É muito ruim Ficar com dor no corpo Ficar com dor no corpo Essas coisas Mas graças a Deus Estou bem melhor Todo mundo sabe Eu já Graças a Deus Já voltei a trabalhar Hoje Mas como eu falei Para vocês Aqui está frio Chegou o frio Está bem frio Por isso que nós estamos aqui Entocados Em casa E mais uma vez Fazendo um vídeo de noite Porque você sabe Dia corrido Mas é isso aí Esse é o vídeo de hoje Deixa o like É nóis Estamos juntos Até aqui nos ajudou o senhor E até o próximo vídeo Esse é o meu vídeo Fui até o próximo vídeo Pela repita